Na rua onde estou morando Quando eu a vejo com outro Meu coração vai gemido Eu canto é pra não chorar É triste a gente gostar E não ser correspondido Meu bem, se você soubesse O quanto eu te adoro Por sua causa, menina Cantando também eu choro Você nasceu pra ser minha Eu nasci pra te querer Minha vida não é vida Se eu não tiver você Eu vou te amando assim Até cumprir o meu destino Tentando acalmar as dor que vem E aos poucos me feriram Talvez seus pais compreendam Que eu não sou tão ruim assim Eu te falo com fraqueza Eu tenho toda certeza Que eu preciso de você E você precisa de mim Meu bem, se você soubesse O quanto eu te adoro Por sua causa, menina Cantando também eu choro Você nasceu pra ser minha Eu nasci pra te querer Minha vida não é vida Se eu não tiver você Minha vida não é vida 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 A CIDADE NO BRASIL